Olá, tudo bem? Então eu queria explicar pra você como que a gente faz o diagnóstico da criança com TDAH. Primeira coisa que eu preciso de explicar é que existem critérios diagnósticos para desatenção e critérios diagnósticos para hiperatividade. A criança precisa de ter seis critérios diagnósticos para desatenção e seis critérios diagnósticos para hiperatividade. Mas não é só isso não, não é só ter os critérios que vai fazer o diagnóstico não. Esses critérios, eles têm que estar presentes por mais de seis meses, ou seja, se o critério começou na semana passada e está até o dia de hoje, não significa que tem diagnóstico de TDAH. Então ele tem que ter perdurado por mais de seis meses. Esses critérios têm que ser mais pronunciados, maior do que o esperado para o nível de desenvolvimento da criança. O que eu estou falando com você? Uma criança de quatro anos, ela tem um nível de atenção X. Uma criança de oito anos tem que ter um nível de desatenção 2X. Então isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o diagnóstico. Uma criança de quatro anos, ela não aguenta ficar aí 15, 20 minutos no máximo prestando atenção em alguma coisa. Uma criança de oito anos, já aguenta lá 35, 40 minutos prestando atenção. Então é isso, comparar com a idade. Se a criança tem quatro anos e não fica cinco minutos prestando atenção, opa, já chama a atenção. Outra coisa que é bem importante é que esses critérios, essas alterações, eles têm que estar presentes em mais de um local. Se for só na casa da vovó, o problema é na casa da vovó. Se for só na escola, o problema é na escola. Então a criança tem que ter problema na escola, na casa da vovó, no consultório médico, para que seja realmente um diagnóstico fechado. Outra coisa é que esse diagnóstico, esses critérios, essas alterações têm que estar presentes antes dos 12 anos. Porque se a criança apresenta depois dos 12 anos, a gente vai encarar como um outro problema, não só o problema do TDAH. Não o problema do TDAH. Antigamente era 7 anos, agora com o DSM-5, 12 anos. E o mais importante, tem que interferir na capacidade funcional em casa, na escola, no trabalho. O que é isso? Tem que trazer prejuízo. Tem que trazer prejuízo ou na escola, ou em casa, ou no trabalho, para que a pessoa tenha o diagnóstico. Se a criança tem o comportamento alterado, tem mais de seis meses, ocorre mais de duas situações, mas não tem prejuízo, ou seja, ela aprende em casa, não tem nenhuma dificuldade, e fica difícil dar o diagnóstico para essa criança. Mas, vamos chegar agora no mais importante, os seis sinais. Na realidade, eu vou falar nove sinais, a criança precisa de ter pelo menos seis, de desatenção e de hiperatividade. Sinais de desatenção. Número um, eu quero que você pegue uma canetinha e anote. Dá uma anotada aí. Esse aqui meu filho tem, esse aqui meu filho não tem, esse aqui meu filho não tem. E depois levar em consideração aquelas outras orientações que eu dei anteriormente. Então, não apresenta, não presta atenção em detalhes e comete erros descuidados em trabalhos escolares ou outras atividades. Então, ela comete erro com muita frequência, sem ter um motivo para isso. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas na escola ou durante alguma atividade que exerça ou necessite de mais capacidade mental para fazer. Não presta atenção quando abordado diretamente. Não acompanha instruções e não completa as tarefas. Isso aqui é bem legal. Tipo assim, olha, João vai lá na padaria e compra para mim três pães, dois litros de leite e pega também um chocolate. E o João chega lá e liga para casa. Mãe, o que você mandou comprar aqui que eu já esqueci? Ou então assim, João, hoje é sua vez de colocar o lixo para fora e de lavar os pratos. E ele esqueceu, não sabe, não lembra mais do que foi instruído para ele. Tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades. Ou seja, aquela criança que posterga tudo para a última hora, assim, vai fazer o dever de casa e o dever de casa acaba saindo 11 horas da noite e ele tem aula amanhã de manhã. Então ele tem dificuldade de organizar, não sabe a hora de fazer as coisas. Evita, não gosta ou relutante no envolvimento em tarefas que requerem manutenção de esforço mental durante um longo período de tempo. Isso eu já falei até como exemplo em cima. O que mais? Frequentemente perde objetos necessários para as tarefas ou atividades escolares. Isso é muito legal, né? Assim, outro dia um chegou em casa, um chegou aqui e a mãe me contando que ele chegou em casa sem a mochila. Esqueceu a mochila na escola, né? Além disso, perde muito lápis, perde muita borracha, perde muita caneta. É aquela criança que distrai facilmente e ou é esquecido nas atividades diárias. Anotou todos esses, pontuou aí, ó, meu filho pontua nesse, 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 nesse. Se deu mais de seis, esse é o perfil desatento. Vamos para o perfil hiperativo? Perfil hiperativo, primeiro sinal, movimenta ou torce as mãos e os pés o tempo todo com frequência. Você fica, né? Frequentemente movimenta-se pela sala de aula em outros locais. Você não consegue ficar parado na mesa. Corre e faz escaladas com frequência excessiva quando esse tipo de atividade é inapropriada. Ou seja, está lá na igreja, o menino está querendo correr. Está no consultório médico e quer subir em cima da maca. Em cima da maca ele quer subir e pegar alguma coisa lá em cima, pegar o diploma do médico. Tem dificuldade em brincar tranquilamente. Ou seja, aquela brincadeira muito agitada o tempo todo, só correndo, só, não para quieto. Frequentemente se movimenta e age como se estivesse ligado na tomada. Ou seja, alguns pais falam assim, nossa, parece que ele tem um motorzinho, não para, é acelerado o tempo todo, o tempo todo. Costuma falar demais, enfia no meio da conversa, não para de falar o tempo todo. Frequentemente responde as perguntas de modo abrupto, antes mesmo que ela seja completada, ou seja, já entra de sola, né? Porque você, ele já responde, né? Não quer nem saber. Frequentemente tem dificuldade de aguardar às vezes, à sua vez, por exemplo. Isso acontece muito aqui no consultório, que a criança com TDAH, ela fica, mãe, vamos embora, vamos embora. Está demorando, está demorando. O médico demora demais, né? Frequentemente interrompe os outros ou se intromete. Eu falo que é aquela criança que joga a rede, né? O pescador, né? Está passando a conversa, está lá na cozinha, ele está escutando a conversa da sala e quer se intrometer na conversa da sala. Anotou? Esses são os sintomas de hiperatividade. Os primeiros são de desatenção, os segundos de hiperatividade. E quando que ele é misto? Quando ele tem sintomas, seis sintomas de hiperatividade e seis sintomas de desatenção. Não vale só três de hiperatividade e três de desatenção, não. Tem que ser seis de cada, tá? Isso é uma coisa que, às vezes, esquece de se falar. Então, vamos lá. E aí, ele pode ser predominantemente desatento, é aqueles seis primeiros que eu falei. Predominantemente hiperativo e impulsivo, esses últimos que eu falei. Quando tem seis de cima e seis de baixo, é misto. Beleza? Então, ficou a dica aqui, ficou a orientação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se tiver gostado, compartilhe pra algum pai que precisa aqui de saber sobre esse problema. Não esquece de colocar aqui o sininho pra te alertar. Eu vou falar mais coisas de TDAH da agora pra frente. E vou voltar, ativar esse canal aqui. E espero... E segue aqui no canal também, se você puder. Grande abraço. Tchau, tchau.